Olá pessoal, aqui é o Jordan do canal Eterna Busca e no vídeo de hoje nós vamos falar dos casos de pessoas que são quimeras você sabia que teve uma mulher que quase perdeu a guarda dos filhos porque ela fez os exames de DNA e deu que os filhos dela não eram filhos dela? e uma outra mulher também que precisava de um rim e ela não conseguia não havia compatibilidade entre ela e os filhos porque os exames de DNA diziam que os filhos dela não eram filhos dela no vídeo de hoje nós vamos abordar justamente esses casos de pessoas quimeras emblemáticas e outros casos também de quimerismo em outras espécies esse vídeo vai ser uma continuação do nosso vídeo anterior na qual nós introduzimos o termo de quimerismo e quais são as origens para o quimerismo se vocês não assistiram ainda esse vídeo vou deixar aqui nos cards para vocês poderem lá assistir e vocês se entenderem um pouquinho melhor e nesse vídeo nós vamos aqui para uns exemplos mais práticos primeiramente só relembrando para quem ainda não assistiu o nosso último vídeo ou quem já tem assistido as quimeras são seres que possuem dois tipos de DNAs diferentes no corpo e no vídeo de hoje nós vamos explorar os casos de quimerismos reais registrados e algumas implicações deles além desses casos de quimerismos embrionários que nós vimos lá no nosso primeiro vídeo existem outros tipos de quimerismos não embrionários um exemplo disso é que as revistas especializadas apontam que quando existe transfusões de sangue ou transfusões de órgãos como nós havíamos citado isso caracterizava-se, caracterizaria-se, como um microquimerismo embora a condição do quimerismo seja muito rara na nossa espécie existem alguns casos que ficaram muito emblemáticos e tiveram até mesmo implicações no mundo jurídico e dois desses casos são os mais famosos é o caso da Karen Keegan e da Lydia Fairchild em 1998, na cidade de Boston, em Massachusetts, Estados Unidos o caso da Karen Keegan se tornou um mistério a Keegan sofria de insuficiência renal e ela precisava do transplante de rins para isso, ela realizou um teste de compatibilidade com seus três filhos a fim de verificar se um deles podia ser doador o resultado foi negativo e, para surpresa de todo mundo os dois dos três filhos dela não eram filhos biológicos de Keegan fez-se novamente os exames e os resultados continuavam demonstrando que a Keegan não era mãe dos seus filhos como ela imaginava um dos irmãos da mulher se disponibilizou a realizar alguns exames para comprovar o parentesco o que de fato ficou comprovado então os médicos passaram a analisar outras amostras genéticas de Keegan a fim de verificar o motivo dessa discrepância nos exames e se comprovar que a mulher era realmente a mãe biológica dos seus filhos fazendo o teste em outros tecidos de Keegan os médicos perceberam então que realmente ela era a mãe dos filhos porque eles encontraram outro tipo de população genética no organismo dela o que levou-se a comprovação de que ela seria uma quimera ou seja, ela tinha um irmão gêmeo que foi absorvido dentro dela e era essa genética que estava sendo demonstrada nos outros dois filhos que deu a diferença no teste de DNA com o tecido específico que os médicos estavam investigando outro caso bastante emblemático foi o caso de Lydia Fairchild que aconteceu em 2003 Fairchild, ela já era mãe de dois filhos e ela estava grávida do terceiro e ela solicitou um auxílio governamental para o estado na qual ela residia para essa solicitação fosse avaliada seria necessário que ela enviasse amostras de DNA que confirmassem a paternidade do seu parceiro e também a sua maternidade com relação às demais crianças a candidata ao recebimento desse auxílio enviou as amostras só que o resultado foi uma surpresa segundo os resultados das amostras encaminhadas para a análise o parceiro da Fairchild era o pai das crianças mas ela não era a mãe biológica de nenhuma delas esse resultado, além de impedir o recebimento do auxílio trouxe também outras graves consequências para a mulher que ela passou a ser investigada e também processada judicialmente porque ela foi acusada de uma tentativa de fraude o que também levou os promotores a solicitar que as crianças fossem levadas para um abrigo para evitar sofrer essas consequências a Fairchild reuniu todas as certidões de nascimento dos seus filhos e procurou também um médico que realizou os partos para testar que eles de fato eram filhos dela mas isso não foi o suficiente para comprovar que ela era a mãe das crianças tanto a investigação quanto o processo seguiram com seus trâmites legais normais só que nesse período a mulher deu à luz ao seu terceiro filho nessa situação o juiz determinou que uma testemunha acompanhasse Fairchild durante o parto e que amostras de sangue dela e da criança fossem colhidas para a realização de um novo exame de DNA em duas semanas ficaram prontos os resultados e foram divulgados confirmando de que a mulher também não era a mãe da criança que tinha acabado de nascer depois de toda essa situação os médicos também confirmaram que Fairchild seria mais um exemplo de uma pessoa quimera um outro caso emblemático aconteceu em 2014 na qual um casal americano fez uma fecundação in vitro só que o tipo de sangue da criança não era compatível nem com o do pai nem com o da mãe logo os pais desconfiaram de que a clínica havia cometido algum erro durante o processo de fertilização com a verificação de DNA ficou-se comprovado que o provável pai ele não era o pai da criança nessa situação os cientistas ficaram desconfiados de que o pai poderia ser uma quimera então eles fizeram testes de DNA coletando amostras de mais tecidos e particularmente a do seme na qual foi comprovado que o pai era uma quimera que havia englobado seu irmão gêmeo durante a gestação em 2017 também aconteceu um outro caso envolvendo a modelo e cantora Taylor Moo que é da Califórnia no ano de 2009 ela assistiu um documentário falando sobre as quimeras e então ela fez essa relação do quimerismo com uma grande marca que dividiu seu abdômen em duas tonalidades de pele diferente marca pela qual a Taylor sempre escondia nos seus trabalhos de modelo depois de consultar médicos e fazer vários exames descobriu-se que Taylor era uma quimera humana e ela possuía também dois sistemas imunológicos e dois tipos sanguíneos e um dos sistemas imunológicos combatia o DNA diferente e essa situação era um dos fatores que levava a modelo a ter uma baixa imunidade durante toda a sua vida ela também sentia vários tipos de alergia tipos de alergia que ela sentia uma parte do corpo e na outra não em todas essas situações demonstra-se a importância de saber de saber-se que pode existir pessoas quimeras e a importância especialmente na área jurídica de tentar-se verificar os resultados embora o exame de DNA ele seja 99% correto existem alguns casos como esses que nós falamos aqui que podem levar a sérias injustiças a mãe quase perdeu a guarda das filhas dos filhos quase foi presa por causa disso e também há outros casos em que se uma pessoa cometeu um crime e ela deixou uma amostra de DNA na cena do crime e foi testado com alguma parte do tecido dela e deu-se diferente teoricamente aquele DNA não é dela mas é dela é de uma parte específica então traz-se daí a importância de testar mais de uma mais de um tipo de tecido do corpo para poder se investigar e ter certeza dos crimes o quimerismo só para concluir ele também pode acontecer em outras espécies como teve o caso da famosa gatinha Vênus que ela tinha a cara de duas cores com os olhos diferentes e essa questão da pigmentação que também tem em outros casos emblemáticos como o caso da lagosta que estava dividida no meio esses casos do quimerismo que envolvendo a pigmentação envolve o crescimento celular e essa questão das linhas corporais e como elas podem adquirir outros tons de cores e tudo mais e como elas crescem no corpo nós vamos abordar no nosso próximo vídeo na qual nós vamos falar mais sobre o ser humano com as suas listras porque nós temos listras e é um tema muito interessante que está relacionado também com algumas marcas muito típicas de quem é uma quimera que pode ter marcas específicas no corpo divididas certinho como é o caso da modelo que a gente mostrou aqui então se vocês ainda não forem inscritos aqui no canal e não querem perder as atualizações que tem vídeos aqui toda segunda e sexta-feira se inscreva aqui no nosso canal e também se vocês gostaram aqui desse nosso vídeo deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse tema se vocês já tinham ouvido falar de algum desses casos aqui já tinham parado para pensar nas implicações que isso pode causar na justiça e também se vocês tiverem sugestões de temas para outros vídeos eu ficaria muito feliz de saber então deixa aqui para a gente saber beijo vocês no nosso próximo vídeo até mais